Oi gente, beleza? Olha só, agora eu vou fazer uma gravação de áudio. Estou aqui no meu estudinho, ó, uso o coberto, porque eu comecei a construir e não parei. Tem alguns vídeos aqui dentro, tá vendo? Você não vai conseguir ver direito, tem as coisas velhas. Botei um cobertor aqui, botei um cobertor aqui, uso uma espuma acústica e um cobertor no chão. É um tapete, na verdade, né? Meu sistema é esse Berg C1, tá quebrado, ó, tá todo fodido. Mas vocês vão ver a qualidade dele. Estou com essa mesa aqui da Berg, tá? Estou utilizando ela. Notebook da Acer e eu vou usar o Reaper para gravar. Vou fazer em cortes, em pedaços, tá? E vou deixar o áudio no final para vocês estarem vendo aí. É uma voz impacto que eu vou estar produzindo agora. Estou acordando de manhã já, aproveitar a voz um pouco. Vou estar produzindo esse áudio para você ir lá para a France, Rancho France. Vou estar fazendo aí, beleza? Acompanha aí. Vamos lá, o texto já está aqui. E eu vou fazer uma voz impacto agora. Não sei como que vai ficar, né? Mas, enfim, o cliente já mandou o texto. E vamos lá, vamos gravar, né? Bem aí, o evento mais esperado do ano. Bem aí, o evento mais esperado do ano. Mega inauguração Rancho França. Realização Lava Jato França e França Motos. Presença confirmada. S10 Bate Forte do Gordinho do Espetinho. Saveiro JBL do Guela. Pronto, gente. Aqui é a forma que eu gravo, né? Eu coloquei essa espuma aqui, vocês estão vendo? Como que eu faço? Gente, eu gravo vários áudios. Aqui no Reaper eu só uso para gravar. Eu não gosto de gravar no S10 Bate. Gravo vários. Aí depois eu venho vendo as vozes melhores, a melhor dicção. Aí eu vou juntando as peças, ó. Aqui eu vou juntando as peças. Está vendo? Eu vou juntando umas peças. E vou montando, né? Eu vou jogar no S10 Bate Forte e vou mostrar para vocês aí pelo áudio. Espera aí, deixa eu pausar aqui. Venha aí o evento mais esperado do ano. Deixa eu botar aqui, ó. Mega inauguração. Venha aí o evento mais esperado do ano. Mega inauguração Rancho França. Realização Lava Jato França e França Motos. Agora eu vou abrir meu S10 Bate Forte, uso o Pro X. Gosto bastante dele. Vou usar ele o Pro X e vou editar o áudio que está cru. Esse áudio que está rodando aí é cru, só minha voz pura. Pronto. Aqui já abriu o Saldi Forge. Agora eu vou jogar o meu áudio aqui, né? O que eu vou fazer agora? Gente, eu vou... Não tenho ameaça de vir isso aqui, não. Ó, meu áudio já está aqui no Saldi Forge, hein? Tá? Saldi Forge, Forge. Vou silenciar aqui um pouquinho para dar espaço para mim trabalhar. Vou usar o meu preset, né? O meu preset de áudio. Vou mostrar para vocês aí no final como que vai ficar o áudio. Vou colocar aqui novamente para vocês olharem. Venha aí o evento mais esperado do ano. Mega inauguração Rancho França. Essa é minha voz natural, tá? Realização Lava Jato França e França Motos. Eu vou gravar tudo pelo celular, gente, só para vocês verem como que é mais ou menos. Presença confirmadas. S10 bate-vão. Ok. Agora eu vou editar o áudio e depois eu mostro para vocês como que ficou. Falou? Bem aí o evento mais esperado do ano. Mega inauguração Rancho França. Realização Lava Jato França e França Motos. Presença confirmadas. S10 bate-forte do Gordinho Dois Petinho. Salveiro JBL, Doutor Coelha. Um dia eu te vejo, bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer. Gol, pancadinha Dodora. Comprei uma lança pra vaporar com ela. Em cima da minha lada, colado, 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 colado. Por essa, você não esperava. Manda no peito que o pai é o toque na tua, tá ligado na citerra. Gló que tu tá na favela, não fica em choque. Tá tranquilo, moleque? Se esbana que eu tô com a novinha, eu te mando embora, corta o suorinha. Pode avisar que alguém é sem gracinha. Já viu, né, filha? Aqui nós é homem, nós é cachorrão. Nós não tem só uma, nós tem um montão. Deixa ela subir, anda no meu navão. Que aguenta não. Quem me viu? Quem me viu mentiu. Invejou a fumaça, subiu. Borrachada queimando, assaltou o gado na garupa da minha R1000. Borrachada queimando, assaltou o gado na garupa da minha R1000. Quem me viu mentiu. Quem me viu, quem me viu mentiu. Invejou a fumaça, subiu. Borrachada queimando, assaltou o gado na garupa da minha R1000. Borrachada queimando, assaltou o gado na garupa da minha R1000. Quem me viu mentiu. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma